Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta. O programa aqui desde ontem vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira das 18h30 até as 19h. A gente tem meia hora de programa agora para que vocês perguntem tudo o que vocês quiserem, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem tirar aqui através do nosso telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp que é 984516352 ou então do nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tve.com.br. Está tudo escrito aí para vocês. A gente também está, vocês podem assistir esse programa no Facebook, YouTube, Twitter, vocês podem assistir sem problema nenhum. A gente está em todas essas, nas redes sociais. Agora é muito moderno a gente falar em redes sociais. Eu hoje vou ter o prazer de conversar aqui mais uma vez com o doutor Paulo Dias, porque o assunto hoje é direito do trabalho. Está bem? Boa noite, doutor Paulo. Como vai, senhor? Boa noite, Machado. Boa noite a todos. A gente tem uma série de perguntas aqui. O programa agora é maior. Não significa que a gente não possa ter muitas perguntas para atender rapidamente. Então vamos começar imediatamente com as perguntas que a gente recebeu. Nós vamos responder, nós vamos fazer as perguntas aos telespectadores quando são 18 horas 33 minutos. A gente está começando o programa agora e vai até as 7 horas da noite. Tá bom? Então fique conosco aí, tranquilo. Tomando aquele chimarrão que nós vamos fazendo aqui a nossa parte. Doutor Paulo, muitas perguntas chegam para a gente, quase todas elas com o mesmo objetivo, o mesmo interesse, dos vendedores externos, pessoal que trabalha com venda externa. Um desses vendedores disse que ele viu na carteira dele que ele não está sujeito a controle de jornada. Isso é verdade, doutor Paulo? Bom, Machado, a questão do vendedor viajante é uma questão que aparece seguida no nosso escritório, uma questão reiterada, em que o vendedor externo tem anotada na sua carteira de trabalho o chamado artigo 621 da CRT. Ou seja, é um artigo que isenta do pagamento de horas extras o vendedor que não está submetido a um controle externo de jornada. Bom, o que que acontece? Na prática, o vendedor externo, ele tem uma jornada de clientes para atender ao longo do dia, ele tem um planejamento de trabalho e ele somente não vai auferir horas extras se ele puder dispor do seu tempo da forma que entender. Ou seja, hoje eu quero atender o cliente às 10 da manhã porque eu quero acordar às 9. Então ele pode acordar o horário que ele quiser, ele não teria submetido um controle, um planejamento de trabalho. Então o que que acontece? O controle externo de jornada, ele é feito através de mecanismos, hoje nós temos inúmeros mecanismos de controle externo. Caso esse vendedor tenha um celular, um iPhone, por exemplo, que tenha um GPS e que a empresa ofereça esse celular, ou um iPad, que é muito comum, um iPad, um smartphone, e nesse aparelho esteja instalado um software que permita que a empresa, ela controle o roteiro em que esse vendedor esteja. Aí ela controla, ela fica arrastando o roteiro e inclusive o horário dele. O horário, o roteiro e aonde o vendedor está. Inclusive, Machado, tem empresas que hoje oferecem carro para os seus vendedores e no carro é instalado um monitoramento em que a empresa consegue saber milimetricamente aonde esse vendedor percorre. Inclusive sabe o consumo do veículo, ele sabe os horários, o roteiro. Aonde que estão os embaraços que isso traz na vida do vendedor? É que extrapolando a jornada de trabalho, o controle ele pode ser exercido. Ele só não é exercido se a empresa não quiser. Mas, por exemplo, daqui a pouco o vendedor ele tem a sua crença, ele quer ir num centro espírita ou na sua igreja específica, um templo evangélico, a empresa sabe que ele está lá no templo evangélico. Se ele estiver em casa, inclusive tem relatos de vendedores, olha, tu não fosse trabalhar no dia tal. A empresa sabe de antemão onde esse vendedor está. Então o controle que não existe, na realidade existe. Na verdade ele existe, seja ele por meios físicos ou meios eletrônicos. Então o meio eletrônico nós temos, como eu já falei, o GPS, os sistemas de monitoramento, que são bem sofisticados. Existem, inclusive, vendedores que tiram pedidos, vendedores de distribuidoras, que tiram pedidos nos seus clientes e a cada pedido é feito um sincronismo. Existe também com promotores, promotores de supermercado. Eles apertam um botão para iniciar a sua jornada de trabalho, aí essa jornada ela é monitorada e a cada novo cliente, eles apertam um botão de acordo com a especificação da empresa e é feito o pedido, é emitido algum arquivo. Então o que acontece? O mecanismo de controle, ele pode ser eletrônico, mas também, Machado, ele pode ser manual. De que forma ele pode ser manual? Quando o vendedor, ele submete ao seu superior hierárquico um planejamento de trabalho, aí vem aquela pergunta. Se o vendedor fez um planejamento de trabalho que estabeleça que ele esteja na quarta-feira, às duas da tarde, um determinado cliente, ele pode dispor de não ir naquele cliente? Ou se a empresa sabe que ele vai estar naquele cliente? Se ele optar, olha, eu não quero, eu quero esticar o meu almoço. Ele pode? Aí às vezes o vendedor nos responde, não, eu tenho que avisar o meu chefe antecipadamente que eu não vou poder estar lá, porque senão eu estou saindo da minha rota de trabalho. E qual a penalidade por sair da rota de trabalho? Desde uma advertência até, reiteradamente, a pessoa terá uma demissão. Então tá, então é bom o pessoal ficar atento aí, porque controle que não existe, na realidade, existe sim. Até por sinal, só para finalizar, Machado, tem um juiz que, esses tempos nós fizemos um curso, e ele disse o seguinte, para eu entender o controle externo de jornada, eu teria que pensar o seguinte, aquele vendedor, ele pode escolher na quarta-feira estar em casa descansando a manhã inteira? Ah não, ele não pode. Mas por que ele não pode? Não, porque ele pode ser punido pela empresa. Então ele tem uma jornada a ser seguida, ele não dispõe do seu horário. Bem, explicado tudo isso aí pelo doutor Paulo Dias, nós vamos agora para as outras perguntas que nós temos aqui, que estão chegando a toda hora. A Carolina, aqui de Porto Alegre, doutor Paulo, ela diz que ela é cadeirante e o dono da empresa para a qual ela trabalha, que tem cinco empregados, se recusa a fazer mudanças que tornam o sanitário mais acessível. Ela precisa de ajuda cada vez que vai ao banheiro. Ela quer saber se o dono da empresa está agindo dentro da lei ou não. Perfeito. Carolina, a tua pergunta tem que ser respondida em partes. Veja bem, a tua empresa tem cinco funcionários, então é uma empresa de pequeno porte, abaixo de 100 funcionários. Toda empresa que tem menos de 100 funcionários, ela não é obrigada a contratar pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, não existe essa obrigatoriedade. Mas aí é a pergunta, mas por que contrata? Contrata, Carolina, porque tu certamente tens valores e características pessoais que são imprescindíveis para que aquela empresa obtenha sucesso. Por isso que se contrata homens, mulheres, pessoas com muita experiência, pessoas com pouca experiência, porque a diversidade das experiências entre as pessoas dentro do ambiente empresarial, ele traz riqueza. Energia que um troca com o outro, as experiências. O mais novo, cheio de gana, o mais experiente, já com os atalhos, mas precisando estar do lado daquele mais jovem. Então, dessa diversidade nasce prosperidade para a empresa. Então, Carolina, por isso que tu foste contratada, porque tu tem valores que agregam muito na empresa. Partindo dessa premissa, o que nós entendemos? Que o empregador, ele quis te contratar. Então, o conselho que nós damos é que tu conversares com o teu chefe, explicar para ele, numa boa, quais os reais motivos que a questão da tua privacidade, tu não quer ser ajudada. E com muito jeitinho, se encontre uma solução. Caso o problema persista, e reiteradamente ele não queira resolver, isso é uma questão importante, a questão da privacidade de ir no próprio sanitário, até, Carolina, porque existem leis que amparam a pessoa portadora de deficiência. Foi criada uma lei em 1989. O próprio estatuto da pessoa portadora de deficiência de 2015, ele traz garantias extremamente importantes que asseguram principalmente a questão da acessibilidade da pessoa ir ao banheiro, ao sanitário. E se, reiteradamente, não for resolvido o teu caso, o nosso conselho é que tu procure o teu advogado, converse com ele, e futuramente, inclusive, pleitear uma ação trabalhista por discriminação. E o TST, nesse sentido, ele é bem duro em proteger a pessoa portadora de deficiência. Só para complementar, Machado, se essa empresa, que não é o caso da Carolina, ela tiver mais de 100 funcionários, ela já tem a obrigatoriedade de contratar pessoas portadoras de deficiência. Ou seja, se tiver em torno de 100 funcionários, 2% dos seus quadros, do efetivo total, ele deverá ser composto por pessoas portadoras de deficiência. E essa escala, ela vai sendo graduada lentamente. Quando chegar a empresa com em torno de mais de mil funcionários, 5% dos seus quadros efetivos, eles deverão ser de pessoas portadoras de deficiência. A aparecida que mora na cidade de Viamão, ela diz o seguinte, trabalho fazendo limpeza em uma casa duas vezes por semana. Ela limpa três banheiros, mas diz que o patrão dela não paga a insalubridade. Ela quer saber se o patrão dela está certo. Bom, aparecida, o teu patrão, ele está certo. O que ocorre, aparecida? A limpeza de banheiros no âmbito familiar, ele não enseja a percepção do adicional de insalubridade. Até porque a lei dos domésticos, ela não tem essa previsão. E nesse sentido, aparecida, o que é a insalubridade, na verdade? Insalubridade é um adicional que é pago quando o empregado, ele é exposto a alguns agentes que são nocivos à sua saúde. Sejam eles agentes químicos, agentes físicos ou até mesmo biológicos. O empregador, seja ele qual for, até no âmbito doméstico, ele tem que prover equipamentos de proteção individual que minimizem ao máximo ou eliminem esses agentes agressivos que acabam interferindo na saúde e causando doenças ao longo do tempo. Inclusive a CLT, no artigo 192, ele traz a previsão do pagamento de insalubridade e as profissões que recebem insalubridade, eles são regulamentados pela norma reguladora número 15 do Ministério do Trabalho e do Emprego, que ela diz quais as profissões, quais os riscos de exposição e nesse sentido, a insalubridade, ela pode ser paga de acordo com o nível de exposição. 10%, 20% ou 40%. Aí no caso, aparecida, esse não é o teu caso, mas assim, todo o funcionário, todo o empregado de uma empresa que tem direito à insalubridade e a empresa não paga corretamente, não paga espontaneamente, esse empregado pode procurar um advogado trabalhista e ajuizar uma ação trabalhista na qual o juiz vai nomear um perito e esse perito vai procurar identificar no ambiente de trabalho quais as condições de trabalho a que o empregado está submetido, quais os níveis de exposição desse empregado aos agentes químicos, físicos e biológicos e também quais os equipamentos de proteção individual que são fornecidos para o empregado para protegê-lo ou não. Aí com base na perícia, o juiz, ele toma as suas decisões. São 18 horas e 45 minutos, nós estamos apresentando o consumidor em pauta, estou conversando aqui com o doutor Paulo Dias sobre direito do trabalho. A próxima pergunta é da Esther, que mora aqui em Porto Alegre, ela diz que é funcionário de um mercado de bairro e normalmente faz uma ou duas horas extras por dia, dependendo do movimento. No final do mês, o contra-cheque da Esther traz somente, não traz o número exato de horas que ela faz, apenas mostra o salário final. Ela quer saber se isso está correto, doutor Paulo. Perfeito. Esther, na verdade não está correto. O teu contra-cheque, ele é chamado complexivo. O que é isso? Ele não diz nada com nada. O contra-cheque, ele deve discriminar todas as verbas a que o funcionário tem direito. Inclusive as horas extras, né, Machado? Claro. Então, o que acontece? As horas extras, elas são disciplinadas pelo artigo 59 da CLT, em que ele diz o seguinte, passada a jornada de trabalho diária, todas as horas que forem subsequentes à jornada normal, elas serão consideradas como suplementares ou extras e deverão ser pagas com, no mínimo, um adicional de 50% sobre a hora normal. é importante, Machado, nós deixarmos claro que não é somente o quanto que se trabalha a mais que vai gerar horas extras. Na verdade, se as pausas que são tão importantes, até nós falamos sobre elas na entrevista anterior, as pausas que são tão importantes para o descanso, para a recuperação, questão da saúde física e mental do empregado, se as pausas forem cumpridas inadequadamente ou até não forem cumpridas, a empresa vai ter que pagar horas extras por isso. E quando nós falamos pausas, são as pausas durante o dia ou as pausas entre um dia e outro, que tem um período mínimo de 11 horas. Essas pausas, Machado, não cumpridas ou as horas extras feitas, elas deverão ser pagas ou compensadas, que é outra coisa importante. Ou seja, existem empresas que trabalham com o regime de banco de horas. Banco de horas, é verdade. Só que o banco de horas, eles têm que ter alguns critérios, entre eles, até podemos abordar sobre esse assunto em outros momentos, tem que ter uma previsão normativa e o funcionário, ele tem que poder usufruir, anota-se as horas extras feitas e ele pode compensar essas horas ou com dias de folga ou chegando mais tarde ou saindo mais cedo. A próxima pergunta é do telespectador Paulo, que mora em Novo Hamburgo. O Paulo diz o seguinte, o Paulo que não é seu xará, ele é seu xará, mas não é seu parente. Ele sofreu um acidente dentro do contrato de trabalho, do contrato de experiência de trabalho dele e ficou afastado por dois meses. No meu retorno, o meu empregador me despediu alegando que meu contrato de experiência tinha terminado. Ele quer saber se o empregador dele agiu dentro da lei. Certamente. Paulo, o teu empregador não agiu dentro da lei. Contrato de experiência, é aquele contrato em que a empresa verifica se o novo empregado ou o candidato ao empregado ele consegue se adaptar às normas da empresa, à metodologia da empresa e vice-versa, se a empresa também se adapta ao empregado. Porém, se ocorrer um acidente de trabalho desde o primeiro dia do contrato de experiência, a súmula 378, no seu item 3, ela dá estabilidade de emprego provisória por 12 meses a partir do retorno desse empregado no âmbito do trabalho. Só que, Machado, o que é importante falar sobre isso? Às vezes, as pessoas nos procuram no escritório, ah, eu me machuquei no emprego, eu tive um acidente de trabalho. Então, ele estava andando pelo ambiente de trabalho, caiu um ferro, ele se machucou, ficou um dia doente ou dois acamado e, bom, agora eu tenho estabilidade de um ano. A estabilidade que fala a súmula 378, ela é uma estabilidade quando a empresa emite o comunicado de acidente de trabalho à CATE ou que seja uma doença ocupacional, porém, o empregado, ele tem que ficar afastado para tratamento por um período superior a 15 dias. isso é fundamental para que seja dado o acidente de trabalho ou, no caso, uma doença ocupacional que depois, num processo trabalhista, poderia ser verificado. Então, existem requisitos muito sérios, então, a empresa tem que emitir a CATE ou, na falta da empresa emitir a CATE, o próprio funcionário pode fazer isso. Então, no teu caso específico, Paulo, qual a sugestão que nós te damos? Procure um advogado da tua confiança, principalmente um advogado trabalhista, que vai pleitear junto à justiça do trabalho que o juiz declare que existe a previsão a estabilidade provisória, a tua reintegração ou, se não houver possibilidade de nenhum nem outro, que seja feita uma indenização desse período. O Carlos, que mora aqui em Porto Alegre, ele diz que sem auxílio-doença faz três anos se a carteira de trabalho dele está em aberto. Ele quer saber se ele pode pedir demissão. Bom, Carlos, né? É. Carlos, na verdade, se tu estás em auxílio-doença, se tu estás em auxílio-doença, o teu contrato de trabalho está suspenso. E, nesse caso, tu não tens como pedir demissão. O contrato de trabalho, quando ele está suspenso, pelo benefício previdenciário, ele ainda é funcionário da empresa. Ele não trabalha, não recebe, recebe do INSS, porém, ele não pode dispor de pedir demissão. A Marinês, que mora em Porto Alegre, ela diz que já estava grávida quando foi admitida. Meu empregador descobriu e me despediu. Ele diz que, como eu já comecei a trabalhar grávida, não tenho direito à instabilidade. Ela quer saber se o empregador dela está certo. Marinês, é claro que não. Na verdade, o teu empregador está num completo equívoco. Inclusive, nesse sentido, a súmula 244 do TST, ele é claro em dizer o seguinte, o desconhecimento do estado gravídico, tanto pela funcionária quanto pela empresa, ela não tira a estabilidade provisória da gestante. É um princípio de proteção ao neném que ainda não nasceu. Então, o desconhecimento ele não tira a estabilidade da gestante. Então está, nós chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que voltará mais vezes aqui para responder as perguntas de todos vocês. Muito obrigado, doutor Paulo Dias. Muito obrigado, Machado. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, quarta-feira, nós estaremos de volta às 18 horas e 30 minutos para tratar de direito do consumidor. Estará conosco o professor Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e aí a